Assalamu alaikum e muito boa tarde a todos vocês que estão assistindo a mais essa transmissão da página História Islâmica aqui ao vivo pelo Facebook. E na transmissão de hoje, adivinha mais uma continuação da saga respondendo ao curso de História do Islã e das Cruzadas lá do professor Edmilson Cruz, que segundo ele está sendo atacado por uma gangue islâmica, está sendo, enfim, né, os cabuns, como ele nos chama, estão atacando ele, fazendo um monte de coisa que nada mais é do que mostrar a verdade, né, cara? Porque assim, quando a pessoa vai para a internet vender um curso, vender, eles não estão fazendo de graça, mas se tivesse mesmo assim, tinha que ter qualidade, vender um curso, falar às pessoas, conheçam a verdade, refutar livros de história colocados, livros didáticos que nem ele se propôs a fazer, né? Mostrar que os livros didáticos aí que estão nas escolas do Brasil estão errados sobre a história da igreja, sobre a história do Islã e sobre a história de tudo, é tudo mentira. Então a pessoa que vai fazer isso, ela tem que estar muito bem gabaritada, né? E o que eu tenho visto nas últimas análises que eu fiz do material que ele produz para o YouTube, do material que ele produz no Instagram, do material que ele produz, enfim, do material que ele vende, é que é uma coisa aterradora, né? Uma coisa aterradora. É livro de ficção utilizado como fonte, explicitamente, o cara pega um livro de ficção e fala, essa aqui é a minha fonte. É livro de, enfim, dizer que nunca leu o Alcorão, mas vai comentar mesmo assim porque não precisa ler. É, e é basicamente esse o material do professor Edmilson. E para comentar o material, eu tenho hoje meu grande amigo de sempre aqui, meu xará, Mansur Pascoal, falando diretamente de Constantinopla, AK, Istambul. Dá um oi para o pessoal aí, Mansur. Olá. Então, é isso, gente. Vamos comentar o vídeo do Edmilson sobre cruzada, sobre Islã, sobre o que, como aconteceu. Então, pessoal, se você está assistindo agora essa live, deixa seu like, já compartilha, porque quando você faz isso, o algoritmo ajuda o vídeo a subir, a chegar a mais pessoas e você contribui com a página de história islâmica. Então, vamos começar a assistir e comentar esse vídeo em mais um de nossos reacts. Vamos lá? Um, dois, três e valendo! E, dentro do tema específico, que é sobre as cruzadas, que é um tema que eu percebi que as pessoas têm um grande desconhecimento a respeito dele e que, diante da realidade que nós temos hoje do ensino de história, é um dos temas aonde ele é mais deturpado. E o objetivo aqui hoje, então, é apresentar para vocês aquilo que realmente aconteceu nas cruzadas. Não vou falar de todas as cruzadas, pois o tempo não daria tempo, o tempo é muito curto, mas eu vou comentar, então, sobre quatro pontos. Aquilo que foram as cruzadas entre o que foi uma guerra justa e o que foi uma guerra santa, o contexto da época na qual as cruzadas foram convocadas, as motivações, e depois eu vou comentar um pouco daquilo que os livros didáticos, e vou pegar um exemplo aqui de um livro didático que eu tenho, tenho desenvolvido uma pesquisa em cima dos livros didáticos a respeito da história da igreja, aquilo que eles falam, então, sobre a Idade Média, e especificamente sobre a história da igreja, e nesse contexto a gente trabalha as cruzadas. Enfim, primeira coisa que nós temos que ter noção, o que foram as cruzadas? As cruzadas foram um conjunto de batalhas, várias guerras que ocorreram entre o século XII até mais ou menos o século XV, podemos até dizer que algumas no século XVI, entre os reinos católicos, a cristandade, e o reino muçulmano, os califados muçulmanos, que naquela época, quando iniciou as cruzadas, ainda haviam três califados, eles não estavam unificados, eles vão ser unificados depois por Saladino, mas depois também vão acabar se desmantelando em outros califados menores. Mas isso foram as cruzadas, né? Não, Edmilson, Edmilson do céu, não, não, Saladino não unificou califados, três califados. O que Saladino fez é o seguinte, olha só, Saladino, ele sai do poder Zengida, do qual ele era vassalo, na família dele, né, o clã de Ayub, ele vai para o Egito, ele faz a dissolução do califado Fatimida e anexa ele aos domínios Zengidas, que depois viram Ayubidas, e que no fim das contas estavam ali sob os auspícios abastas e seu justas, mas ele não unifica três califados, porque se a gente for analisar, a política do Oriente Médio e Norte da África nessa época, você tinha três califados. Você tinha um califado Almoada, baseado no Marrocos, você tinha um califado Fatimida, baseado no Egito, e você tinha um califado Abás, que ainda existia, baseado em Bagdá. Saladino não unificou esses três califados, Edmilson, Saladino não chega nem perto de unificar esses três califados. E depois da morte de Saladino, esses califados não vão se dividir em reinos por causa do Saladino, não tem nada a ver isso aí. Saladino não unificou três califados. O que Saladino foi, foi anexar o califado Fatimida, a esfera de domínio Abás, dá mais como, digamos assim, o domínio independente dele. Mas ele não unificou três califados. Pode falar, professor. Não, é uma afirmação, como na nossa live anterior, aquele Brás Cubas, do bigode, Brás, Oscar Brás, alguma coisa, ele também fez uma afirmação estrondosa a respeito de Saladino, né, que Saladino matou a população de Egito e repovou com curdos, né. Igualmente, o Edmilson agora fez uma outra afirmação que abalou as estruturas da historiografia, né, que Saladino foi o grande califa que unificou os três califados do mundo islâmico inteiro. Cadê a sua fonte? Edmilson, cadê a sua fonte? Mostra um livro de história de verdade que tem essa afirmação estrondosa, né. Não vale livro de ficção, não vale livro de literatura. Enfim, são informações absurdas que ele tira não sei de onde, não tem nem como argumentar com uma coisa dessa. Qualquer referência histórica, qualquer coisa que você lê, deixa bem claro, né, Saladino, ele sempre foi um vassalo dos apássidas, do califado apássida. Ele não unifica, ele não virou um califa, ele não era um califa, ele não unificou o mundo islâmico. Ele unificou o Egito e a Síria. Isso ele fez. Como um sultanato semi-independente dele. E avassá-lo aos apássidas. Só que, enfim. Depois de uma dessas, eu até preciso tomar um chazinho de hibisco para baixar a pressão, porque começou bem. Começou muito bem. Vamos ver o que mais que ele fala. Vamos continuar aqui. E esse número de guerras, as mais famosas são aquelas que ocorreram pela Terra Santa. Na verdade, elas são convocadas por este motivo, para que a igreja reconquiste a Terra Santa, que já havia sido roubada pelos muçulmanos no século VIII. E também guerras que ocorreram não fora da Terra Santa, como a reconquista, então, da Península Ibérica. Dentro desse processo, nós tivemos oito cruzadas, ou alguns historiadores chamam de nove cruzadas, aquelas que ocorreram pela dominação do território de Jerusalém. Então, essa foi uma explicação bem resumida a respeito das cruzadas. Caso alguém tenha alguma dúvida, acabei esquecendo de falar no início, caso alguém tenha alguma dúvida e também queira comentar alguma coisa, fique à vontade. Também eu peço que todos fiquem até o final, porque eu vou anunciar uma... vamos dizer assim, como é que eu faço? Uma novidade, estava surgindo a palavra, uma grande novidade para todos vocês, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. É um tema super atual e que vai ter uma análise bastante histórica a respeito dele. Então, aguardem até o final da live para ficarem já sabendo de antemão qual é essa novidade. Então, as cruzadas foram isso. E a primeira pergunta que a gente tem que perguntar, que a gente tem que responder, perdão, é as cruzadas, elas foram uma guerra santa? De onde que saiu que as cruzadas foram uma guerra santa? Quem é que define isso? Definem que foi uma guerra que a igreja defendeu, que a igreja, digamos assim, buscou realizar na tentativa de atacar os muçulmanos que estavam quietos, que estavam no seu território, que estavam, digamos assim, a igreja que iniciou, incentivou, motivou um ataque desleal a um grupo que estava em paz. Essa história é bastante deturpada. Por quê? Porque a primeira coisa que nós temos que ter noção é que para nós, católicos, não existe guerra santa. Não existe guerra santa para nós, católicos. Guerra santa é um conceito muçulmano. É a Shinrad. Essa é a guerra santa. Para os muçulmanos, sim, existe guerra santa. Para os católicos, não existe. Para os católicos, o que existe, nós podemos dizer, são guerras justas. Depois eu vou explicar o que é guerra justa. Mas pegando primeiro o que é guerra santa. Dentro da fé muçulmana, a Shinrad não é apenas uma luta interior contra o mal em busca de uma, vamos dizer assim, fazendo uma religião comparada, uma santificação. Não seria isso. A Shinrad é um conceito aplicado na expansão religiosa. Os muçulmanos expandem a sua fé através da Shinrad. Foi assim que eles começaram lá no século VII, após a morte. Até antes, na vida de Maomé, quando eles dominam a cidade de Medina, ali já inicia a guerra santa. Ali já inicia esse conceito. Os muçulmanos expandem a fé, então, a partir de uma guerra. A partir de um domínio de uma região, onde eles subjugam aquele povo, e depois impõem a sua fé. É assim que é feito. Então, a guerra santa, ela é um conceito apenas aplicado para a fé muçulmana. Nós nunca encontraremos muçulmanos batendo na porta das nossas casas, no domingo de manhã, perguntando se vocês querem ouvir a palavra de Allah. Isso não acontece. Por quê? Porque os muçulmanos têm uma outra maneira de expandir a fé deles. E essa maneira se dá através da jihad. Para os muçulmanos, então, a jihad é um método de fazer com que o islamismo se propague pelo mundo. Isso inicia no século VII e vai, então, até o século... Até o tempo de hoje, podemos dizer assim. Mas, principalmente, vai até o século IX. E daí, eles ficam localizados no norte da África, na Península Arábica, na região persa, até o confronto com os territórios do Império Mongol. E dominam a Península Ibérica quando se deparam, então, com Carlos Martel, que evita que os muçulmanos possam invadir toda a Europa. Depois, eles vão acabar dominando, no século XVI, o Império Bizantino, criando o Império Otomano. Mas, enfim, não quero falar aqui sobre a história do islamismo. Cara, primeiro, primeiro ponto. Os muçulmanos vão conquistar Constantinopla no século XV. No século VII, na época da expansão islâmica, não existia Império Mongol. O Império Mongol vai surgir, sei lá, no século XI, no século XII. Tipo, não tinha Império Mongol na época da expansão islâmica. E, segundo ponto, a Jinrad, como você fala... Século XIII. É, século XIII, isso aí. Mil duzentos e alguma coisa. Isso, é. A Jinrad, como você fala, Jinrad. Primeiro que Jinrad não existe. O que é Jinrad? É você combater os dins? Não existe Jinrad. A Jinrad, ela é um esforço que pode também ser militar para a expansão das fronteiras islâmicas, mas ela não visa o proselitismo, porque você não pode forçar a conversão das pessoas através da Jinrad. Allah fala no Alcorão, o livro que você não leu, que você mesmo assumiu que nunca leu, Não há imposição quanto à religião. Não há forçação quanto à religião. E em mais de seis partes do Alcorão é falado sobre a questão da não conversão forçada. E qual é a maior prova disso? De que a guerra, a anexação territorial, não é uma forma de proselitismo islâmico? É que até hoje você tem enormes bolsões não-muçulmanos em áreas que foram conquistadas pelos muçulmanos. Olha a Índia, por exemplo. Já teve um momento da história que mais da metade da Índia era parte de domínios islâmicos. Suflamato de Delhi, Império Mogol e por aí vai. Cadê a Índia ser majoritariamente muçulmana? Não o é. Se a gente vai para o Oriente Médio, para o Egito, por exemplo, que era um país majoritariamente cristão, o Egito é totalmente cristão, aliás, é totalmente islâmico hoje em dia? Não, não é. Porque a religião islâmica não pode ser forçada sobre as pessoas. O Alcorão proíbe isso. Os muçulmanos, óbvio, podem anexar um território após vencer uma guerra, mas eles não podem santificar a guerra de forma a transformar a guerra numa ferramenta de conversão. Porque a religião não permite. O Alcorão é contra isso. Você tem mais de seis versículos no Alcorão que falam contra. Entenda. Não é nenhum versículo genérico sobre amar o próximo, não. É não converta ninguém à força. Não imponha a religião pela força. É basicamente isso. Os muçulmanos podem anexar um território, mas eles não podem impor a religião sobre as pessoas. Dizer ou você se converte ou você vai morrer. Basicamente, isso não pode acontecer dentro da religião. O muçulmano não pode chegar numa cidade conquistada e dizer, olha, aqui ou se converte ou morre. E se o muçulmano fizer alguma coisa disso, ele está contradizendo o princípio básico corânico, que é Laikdorol Rafidin. Não há imposição contra a religião. Certo? Tendo dito isso, você fala que muçulmanos não batem dia de domingo na manhã na sua porta. Eu acho que você está desatualizado. Muçulmanos fazem isso, inclusive, aqui no Brasil. Tem reportagens aí mostrando a comunidade muçulmana de Itabaianinha, ali no interior de Alagoas. E os muçulmanos vão de porta em porta, sábado, sete da manhã, distribuir panfletos. O que eu acho que não é uma coisa muito legal, porque eu não acho legal você bater na porta da casa de ninguém para falar sobre religião. Mas muçulmanos também fazem esse tipo de proselitismo que você falou que não existe no Islã. Aqui no Islã, o proselitismo é através da jirada. E você tem diversas outras formas de proselitismo que os muçulmanos tanto adotaram ao longo dos séculos como hoje em dia. Agora, engraçado que é você dizer que na história da igreja a guerra não pode ser santa porque o proselitismo da igreja não se dá através da conquista territorial, quando explicitamente, olha, explicitamente, todas as áreas pré-islamizadas que foram conquistadas por exércitos cristãos abençoados pela igreja, todos os muçulmanos foram exterminados. Espanha, Sicília, Itália, França, todos os reinos islâmicos estabelecidos naqueles territórios após a retomada dos cristãos, digamos assim, retomada, né? Retomada com muitos aspas, porque os nativos daquela região que tinham se islamizado e que não eram invasores de canto nenhum foram, foi dada uma opção. Ou você se batiza, ou você se converte, ou você morre. Isso é história. Isso, olha, não é minha opinião. Eu não li num livro de ficção. Isso é história. Quando os exércitos cristãos, das cruzadas principalmente, dominavam a região, os habitantes tinham duas opções, batismo ou expulsão. Se ficassem, morria. Foi assim na história moderna da Espanha, do mesmo jeito no século XVI. Quando o reino de Granada foi anexado pela Espanha, todas aquelas pessoas que os ancestrais estavam ali desde a época dos homens das cavernas, que haviam se islamizado, foi dado duas opções para elas. Ou se converte, ou vai embora. Como a maioria da população não tinha condições de ir embora, se converteram e continuaram praticando o islã escondido. Quando eram pegos, queimados vivos, decapitados, enforcados, e por aí vai. Isso é história. Leia sobre a história dos mouriscos. Leia sobre a história dos mouriscos aqui na América Portuguesa e aqui na América Espanhola. O que que acontecia quando a Inquisição pegava uma dessas pessoas que eram criptomuçulmanos, que tinham sido forçados a se converter ao catolicismo? E eu não estou aqui para falar mal da Igreja Católica, muito pelo contrário. Mas se você vai dizer que o islã santifica a guerra através das de rádio proselitismo através da guerra, poxa, olha a história da sua religião. Olha a história da sua religião. A conversão dos povos bárbaros se deu, já que você citou Carlos Martel, os carolíngios converteram os saxões como? Ou se batizam ou perde a cabeça na machadada. Essa foi a história da conversão dos saxões. Ou não foi? Estude o que foi o batismo das grandes populações, dos grandes bolsões pagãos da Europa. Você teve as cruzadas do norte para converter os pagãos do Mar Báltico. Você teve, literalmente, guerras para converter pessoas. Guerras para converter pessoas. O objetivo era converter pessoas. O objetivo era esse. Quem não se convertia, morria. Os muçulmanos conquistaram o Levante, a região da Síria, Palestina, Líbano e Jordânia. Até hoje você tem cristãos lá. Os muçulmanos conquistaram o Egito. Até hoje você tem cristãos lá. Os muçulmanos conquistaram o norte da África. Até hoje você tem cristãos lá. Os muçulmanos conquistaram o Iraque. Até hoje você tem cristãos lá. Os muçulmanos conquistaram a Pérsia. Até hoje você tem os oroastristas, os mandeístas, os sabeus. diversas religiões por lá. Os muçulmanos conquistaram a Ásia Central. Até hoje você tem budistas, você tem pessoas de outras religiões que não o islam por lá, inclusive cristãos. Os muçulmanos, enfim, todas as regiões que os muçulmanos conquistaram e tomaram e viraram maioria, você ainda tem a manutenção das religiões nativas por lá. Onde está a manutenção das religiões nativas das grandes cristianizações globais? Elas simplesmente foram exterminadas. Não existe acordo de vima e gizia no processo de cristianização. E você tem, inclusive, os reis cristãos que adotaram isso, e vamos ser justos e falar desses reis, como diversos reis de Castela, de Aragão, Navarra, Portugal também, adotaram o mesmo princípio islâmico de gizia e eles eram criticados como hereges que estavam utilizando os seus reinos para dar lugar à propagação do erro islâmico, o erro judaico, e a própria igreja, as próprias autoridades eclesiásticas eram contra e a favor das expulsões e dos extermínios. A igreja tem essa história, gente. Gente canonizada advogava que a melhor coisa para se fazer com crianças muçulmanas era a escravização para a conversão dos filhos dos mouriscos na Espanha. Você tem santos canonizados que eram dessa opinião teológica. E isso foi aplicado na Espanha, gente. Século XVI. Isso foi aplicado. Então, assim, essa é a história da igreja. Pode comentar, Mansur. Então, o que esse senhor fala, não fala, já falou os principais pontos, né? Mas eu só gostaria de reforçar explicando uma coisa. Fontes fidedignas, por exemplo, o professor Richard Bullitt, ele tem um livro inteiro que ele pesquisou o processo de conversão da Pérsia. Apesar dos muçulmanos haverem dominado aquela região logo no começo, no século VII, demorou cerca de 200 a 300 anos para a Pérsia se islamizar. 200 a 300 anos onde a maioria da população ainda era zoroastriasta. Foi um processo que, segundo a pesquisa do professor Bullitt, que ele analisou biografias de muçulmanos para os muçulmanos, principalmente naquela época, não do sobrenome. Então, era fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, filho de, não sei das quantas, de tal região. E ele analisou todos os registros que ele encontrou de muçulmanos na Pérsia. E ele foi contando gerações e vendo quando começavam a aparecer nomes tradicionalmente islâmicos. E ele, fazendo um cálculo aproximado de quanto durava cada geração, ele descobriu que demorou cerca de 200 anos para começar a ver um número substancial de ancestrais com nomes tipicamente muçulmanos. Ou seja, os muçulmanos conquistaram a Pérsia e demorou 200 anos para as pessoas de lá começarem a se converter. E houve um processo similar nas regiões também. Os muçulmanos na Espanha, eu acho, eu não me engano, nunca chegaram a ser maioria nas regiões centrais dos domínios muçulmanos, que era Síria, Egito e Iraque, novamente, demoraram cerca de 300, 400 anos para a população muçulmana virar a maioria, virar 50% mais da população. Ou seja, pouco tempo antes da cruzada, a maioria da população do Iraque, da Palestina, da Síria, ainda era cristã. E mesmo assim, durante o período das cruzadas, quase metade da população daquela região era cristã. Então, como é que você pode vir me dizer que os muçulmanos chegam e islamizam na base da espada, na base da conversão forçada? Ok, você pode fazer o argumento, é verdade que as entidades políticas islâmicas, os califados e os sultanatos, expandiram suas fronteiras militarmente, mas os fatos mostram que a inovação da religião islâmica não se deu por conversões forçadas. Pelo contrário, a maioria da população durante séculos não era muçulmano. E isso ainda desconsidera o crescimento fora das fronteiras das entidades políticas islâmicas, como aconteceu na África subsaariana. Não houveram conquistas muçulmanas, os califados islâmicos não chegaram na Nigéria, na Somália, ali para baixo do Sudão. Ainda assim, as pessoas de lá se converteram. Na Indonésia, na Malásia, nunca chegou naquela região. Os muçulmanos nunca chegaram naquela região. Como que houve a conversão? A conversão se foi de porta em porta no domingo de manhã batendo na porta das pessoas? Vocês querem ouvir a palavra de Allah? Isso se deu através da pregação. Principalmente através de sufis e de mercadores. Mestres sufis iam para aquelas regiões, aprendiam as línguas e começavam a conversar com a população. Mercadores iam fazer negócio com aquela população e eventualmente começavam a conversar sobre religião, porque as pessoas conversam. Você vai lá fazer negócio que uma pessoa e sentam, comem e negociam e acabam falando de seus países, de suas histórias, experiências. Inclusive, a maior parte da população muçulmana hoje é descendente dessas pessoas que se converteram fora dos domínios políticos do islam. Que é o sul da África subsaariana e o sudeste asiático. Exatamente. Então, assim, eu vou pegar aqui agora uma seleção, antes da gente começar, eu vou pegar aqui uma seleção de versículos do Alcorão que falam sobre a questão da conversão. Se a conversão pode ser forçada, se a conversão pode ser ao islam, ela pode realmente ser desse jeito. Olha só, ou você se converte ou você morre. Eu vou falar para vocês aqui do próprio Alcorão. Na surata 2, versículos 256. Não há imposição quanto à religião porque já se destacou a verdade do erro. Na surata 10, versículo 99. Porém, se teu Senhor tivesse querido, aqueles que estão na terra teriam acreditado unanimemente. Poderias tu compelir os seres humanos a que fossem fiéis? Ou se já Deus está dizendo, olha, se eu quisesse, todo mundo ia acreditar no islam. Então, você, ser humano, pequeno, minúsculo, pode forçar que todo mundo seja fiel? Isso é o que Deus fala no Alcorão. Na surata 18, versículo 29. Diz-lhes, a verdade emana de vosso Senhor. Assim, pois, que creia quem desejar e descreia quem quiser. Ou seja, o Alcorão está dizendo, olha, a verdade está aqui. Acredite quem quiser e descreia quem quiser e depois da morte você vê o que é verdade. O Alcorão dá essa liberdade, o livre-arbítrio da escolha da fé está no Alcorão. E aí, a gente vai para a surata 109 dos versículos 1 ao 6. Diga, ó descrentes, eu não adoro o que você adora e nem são adoradores do que eu adoro. Nem eu vou ser um adorador do que você adora, também não serão adoradores do que eu adoro. Para você, a sua religião e para mim, a minha religião. Bem, é isso que Alcorão fala sobre converter as pessoas à base da força. Então, assim, mais uma vez, o Edmilson Cruz, ele vai a público e ele se orgulha batendo numa pilha de livros de que ele nunca leu o Alcorão. Se ele tivesse lido o Alcorão, ele não tinha falado tanta besteira. Mas vamos aqui colocar o vídeo dele para rodar de novo para ver as próximas falas aqui. Esse é a história, o conceito de Jin Had. Jin Had é apenas aplicado para os muçulmanos. Guardem muito bem isso. Porque nos livros didáticos, na história, muitas vezes, até os professores universitários acabam aplicando este conceito para os católicos. Mas nós, católicos, não existe guerra santa. Nenhuma guerra santa, nenhuma guerra é boa. Agora, existe sim o que é guerra justa. O que é a guerra justa? É aquele conceito baseado na filosofia de São Tomás, na qual, quando alguém me ataca, eu tenho o direito de me defender. Esse mesmo conceito é aplicado para a legítima defesa. então, se alguém vem atacar a minha casa para matar a minha esposa, matar os meus filhos, e eu ataco o bandido, o malfeitor, aquele que quer destruir a minha família, eu estou agindo com justiça, porque estou defendendo aquilo que é meu, estou defendendo a minha família, estou cometendo um ato heróico. Agora, nós, católicos, temos isso. Para os muçulmanos, não. Então, o que acontece? Para os muçulmanos, as cruzadas foram uma guerra santa, uma luta pela expansão, pela tentativa do domínio de todas as regiões através da batalha, através da guerra. Para os católicos, foi uma resposta. Uma resposta ao quê? Há uma resposta aos inúmeros ataques que os muçulmanos realizavam desde o século VII até o século X, até o século XI, quando então é chamada, é convocada, as cruzadas por Urbano II. Então, o que acontece? A igreja, ela se defendeu daquelas centenas de ataques que haviam sido cometidos pelos muçulmanos. É muito importante nós destacarmos que, por exemplo, o norte da África era inteiramente católico. Hoje, ele é totalmente muçulmano, mas é do norte da África que nós temos grandes santos como Santo Agostinho, como Santo Antão, como Santo Atanásio e tantos outros santos. A Península Arábica era um território católico. Toda aquela região... Ah, não! Ah, não, poxa! Ah, não! A Península Arábica era um território católico? Cara, a Península Arábica era um território católico? Pelo amor de Deus! Onde você estudou? Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! A Península Arábica era um território católico? A Península Arábica era pagã... Estudou no livro de ficção. Exato! Estudou no livro de ficção. A Península Arábica era um território pagão, de animismo, de xamanismo. Você tinha umas tribos judias, você tinha os cristãos em Najran, mas não era um território católico. A Igreja Católica nunca chegou a dominar a Península Arábica. A Igreja Católica nunca chegou... A Igreja Católica está chegando na Península Arábica agora. Então, assim, não tem... A Península Arábica não era um território católico. E já que você notou e falou, não, porque... Hoje, o norte da África é majoritariamente islâmico, mas ele era cristão. E ele era, nossa, um território cristianizado. E, meu Deus do céu. E aí, os muçulmanos impuseram o islã. Deixa eu falar uma coisa para você sobre o, digamos assim, o processo de islamização do norte da África. Primeiro ponto. O norte da África, ele não era todo cristão, até porque o cristianismo se concentrava nas regiões costeiras da principal cidade, das principais cidades ali que banham o Mediterrâneo. E, para baixo disso aí, você tem o deserto do Saara. Ou seja, não tem muita gente para ser cristã por ali. Mas mesmo nessas regiões, na altura que os muçulmanos estão fazendo a conquista do Egito com Amr ibn al-As, você teve uma aliança política dos coptas com os muçulmanos que convidaram, através de muqalqis, se você estudar sobre isso, você vai entender, a conquista muçulmana do califado Rashidun do Egito. E por quê? E aí eu falo para você, estude a história da igreja. Estude a história da igreja. A igreja copta do Egito, o Egito era copta, não era católico, ele era uma igreja não calcedoniana, ou seja, é uma igreja, digamos, um conglomerado cristão que não aceitam os concílios que naquela época eram aceitos em Constantinopla. Portanto, era uma igreja herética, era uma igreja herege. Os coptas são considerados pelos católicos e, digamos assim, pela cristandade ortodoxa como uma igreja sismática, com sua própria visão de cristianismo. E naquela época, ao contrário do Islã, os coptas não podiam pagar gízia para o Império Bizantino para manter a religião deles como eles podiam fazer com o Islã. Então, na altura da conquista muçulmana, o patriarca de Alexandria foi deposto e enviado para o deserto em exílio e os coptas tinham que aceitar o credo nisseno e tinham que aceitar o credo de Constantinopla e tinham que aceitar a igreja do Império Bizantino e comungar mesmo não concordando com aquilo ali. E as comunhões eram forçadas. Então, vivendo num sistema de opressão religiosa, o que eles fizeram? Eles convidaram os muçulmanos para estabelecer a liberdade religiosa. Então, Amr ibn al-As tira os bizantinos dali, cobra dos coptas a gízia e, se você quiser manter seu cristianismo crendo na natureza de Jesus Cristo que você quiser, você pode. Ok. Os árabes têm um ditado que diz Mila tu Kufru Wahida. A nação dos incrédulos é uma só. Não importa se você... Ah, eu acredito que Jesus é trino, Jesus é uno. Para o Islã isso não importa. Então, você paga seu imposto e vive aí do jeito que você quiser. Então, o que aconteceu? Diversos patriarcados, inclusive até o patriarcado romano, lembrando do Papa Martinho, que foi preso, acusado de chamar o califado também. Lembrando do Papa Martinho, que foi preso por ter convidado o califado também, na mesma época, no século VII. Todos os patriarcados começaram a chamar os muçulmanos. Todos, menos o de Constantinopla, porque ali dentro de Constantinopla ia ser pedido para morrer. Mas todo mundo queria... E eles eram, digamos, o estamento, o establishment, como o pessoal gosta de dizer hoje. Então, os muçulmanos foram convidados. Convidados. E quando Amr e Uqba e as pessoas que vão partir para a conquista do Maghreb, o patriarca copta, e eu vou até pegar aqui o nome dele, está no livro, inclusive, do Hulk Kennedy, o The Great Arab Conquest. O patriarca copta Benjamin I, ele, inclusive, abençoa os exércitos islâmicos que vão para o norte da África, porque ele sabe que eles vão libertar os seus irmãos em Cristo do domínio bizantino, que impunham a igreja que não era aceita por eles. Leia The Great Arab Conquest, do Hulk Kennedy, que é um livro excelente, 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 e que fala, por exemplo, que os muçulmanos dividiam igrejas com mesquitas para que todo mundo rezasse junto, que os muçulmanos atendiam o convite de padres que eram perseguidos por Constantinopla para conquistar aquele território e estabelecer a liberdade religiosa para eles. Essa é a parte da história do islã que ninguém quer que você saiba, porque o muçulmano só pode ser representado como terrorista, como bárbaro, como assassino, e eu não estou dizendo que não há muçulmanos que são terroristas, que são bárbaros, que são assassinos, eu não estou dizendo isso, tem, tem, mas isso não é a história do islã, isso não resume quem são os muçulmanos, isso não resume nosso legado, nossa história e o que a gente tem apresentado para a humanidade. Então é isso, é isso que eu queria passar, mas pode comentar, Mansur. O que você falou já cobrou bastante bem essa afirmação do Edmilson, a respeito da liberalização do norte da África, tirando o Egito, acho que é importante notar que pelo menos até o século XII ou XIII, se eu não me engano, ainda existiam dioceses católicas no norte da África, na região do Maghrib, Marrocos até a Tunísia. Então foi ao contrário daquele para a população que foi chegando, islamizando toda a força. Não, sim, houve a conquista da identidade política islâmica, mas o islamismo não se propagou dessa forma. A propagação do islamismo no norte da África assim como em todo o resto do mundo foi gradual. Existiam cristãos antes, continuaram existindo depois, que foram progressivamente se convertendo. E também será que realmente toda a população do norte da África era cristã? Se eu não me engano, principalmente entre os beduínos bérberes que habitavam na região, muitos ainda não haviam sido cristãos. Sim, existiu o islamismo e o cristianismo era forte nas cidades, nas regiões urbanas e nos arredores. Como você falou, nas regiões costeiras. Mas o povo do deserto não havia sido completamente cristianizado. Como você falou, nem todos eles eram católicos. Eu não sei se existem pesquisas a respeito de qual era a proporção de católicos, de cóptas e de outras denominações que existiam na época, mas é um argumento falacioso dizer que todo o norte da África era completamente católico. Não. Não era católico. Era majoritariamente cristão, dividido entre diversas denominações, ainda assim com uma população substancial, digamos. E continuou sendo assim durante alguns séculos. Pelo menos até os anos 1200, onde depois disso a religião islâmica se tornou a maioria absoluta da população na região. Exatamente. Então, vamos continuar aqui assistindo o vídeo do Andy Milson enquanto a gente faz mais comentários. E se você está assistindo até agora, deixa seu like, compartilha, compartilha a live para ajudar a gente aí. Dá uma compartilhada com seus amigos, eles vão gostar de assistir a essa live. Expandiram também para a região persa. Foi evangelizada até mesmo pelos apóstolos. São Simão, Oselote, São Vidas, Tadeu, foram evangelizar e fundaram comunidades naquelas regiões. E foram atacadas, então, pelos muçulmanos. Então, o que acontece? Foram inúmeros ataques em todos os territórios que levaram, então, a igreja a dar uma resposta. E essa resposta, então, vai vir no ano de 1095 com o Papa Urbano II lá em Clermont, na França, onde ele, então, convoca as cruzadas, chamando os reis católicos para responderem, formarem exércitos e lutarem em defesa da Terra Santa, já que, um ano antes, em 1094, a Capela do Santo Sepulcro havia sido profanada pelos muçulmanos. E eles acabaram destruindo toda a capela que estava ali. Então, aquilo foi o estopim, digamos assim. Antes de Urbano II, o Papa Gregório VII, São Gregório VII, em 1057, tentou convocar uma cruzada. Entretanto, naquela época, o rei do sacro império romano-germânico, Henrique IV, ele não estava, digamos assim, aderindo ao poder papal. Ele estava querendo controlar a igreja no império. E, então, o Papa o excomunga e acaba gerando, então, toda uma dificuldade diplomática naquele período. O Gregório VII é o Papa que coloca o poder temporal abaixo do poder espiritual, vamos dizer assim, superando todos os males ocorridos no século X. Ali, com todo o controle que o poder temporal muitas vezes tinha sobre o poder espiritual. cara, eu não sei se eu vou aguentar até o final assistir esse vídeo, não, mas vamos lá, cara. Primeiro, primeiro, Al-Hakim Amrillah, que foi o califa Fatimida. Antes da live, deixa eu só falar uma coisa, se você me permite. Pode falar, pode falar. em preparação para essa live, eu assisti, nós assistimos todo o vídeo do Dimilson antes, e eu contei aqui, cada vez que ele fala uma inverdade, ou um absurdo, a média disso é a média a cada três minutos uma afirmação que não é verdade ou um outro disparate. cada três minutos uma imagem sai da boca desse homem. Então, a gente vai ter uma longa live aí pela frente se a gente continuar parando cada vez que esse cara fala alguma coisa ridícula. Exato. Então, assim, primeiro ele fala que as cruzadas foram em resposta à destruição do santo sepulcro pelos muçulmanos. Primeiro, não foram os muçulmanos que destruíram o santo sepulcro. Foi por ordem de um califa fatilida do ismailismo, que é uma seita já secretária do chiísmo, conhecido como Al-Hakambi Amrillah, que ele considerava que ele tinha poderes divinos. Ele é, inclusive, descrito por alguns como Nero do Islã, que as pessoas começaram a dizer que ele era filho de mãe cristã e era um criptocristão. Então, ele, num acesso de loucura, no ano de 1009, no ano de 1009, 1009, ele manda destruir no dia 28 de setembro o santo sepulcro de Jerusalém, que os muçulmanos tinham mantido intactos desde o califado de Omar, que é quase 400, quase 500 anos antes. E aí, depois disso, depois que Al-Hakam morre, os próprios muçulmanos, com a ajuda do Império Bizantino, reconstroem o santo sepulcro e os cristãos continuam peregrinando de qualquer forma. 1009, as cruzadas vão chegar em Jerusalém e em 1099. Ou seja, olha o espaço de tempo. A cronologia desse cara está 90 anos atrasado, quase 100 anos. quase 100 anos de atraso. Então, como é que é uma resposta? É uma resposta de um evento que vai de um século para outro. E assim, o califa Fatimida, Al-Hakam Biyamrillah, ele ordena a destruição do santo sepulcro, quase 100, assim, ele morre, o santo sepulcro ele é reconstruído, os cristãos continuam peregrinando até lá, aí dá mil anos o papá. Eu vou responder. Tipo, não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica histórica, não tem lógica política, o próprio Papa, no discurso dele, não fala que as cruzadas eram uma coisa, uma guerra de resposta ao Islã que estava ameaçando o cristianismo no Oriente Médio ou o cristianismo no mundo ou que estava respondendo a ataques do Islã na Europa, porque você tem que entender a formação do que era a Europa. Os reinos europeus, os reinos descendentes dos bárbaros que conquistaram Roma e que invadiram Roma e que saquearam Roma e que se fraccionaram, eles não se viam como uma unidade política. A igreja tentava impor sobre eles a ideia de que eles eram uma unidade espiritual, a tal da cristandade, mas eles não se viam assim, eles viviam se matando. Então, eles viviam numa sucessão de anexação e destruição, anexação e destruição. Então, se os carolíngios foram invadidos pelos muçulmanos no século VIII, os normandos que conquistaram que conquistaram a Sicília e que deram, digamos assim, os primeiros braços do pessoal ali do norte da França que acabou se transformando em soldados das primeiras cruzadas, eles não se viam como respondendo a um ataque aos carolíngios. Sabe por quê? Porque eles eram descendentes dos vincis que também atacaram os carolíngios, poxa. Eles também eram pagãos cristianizados que haviam atacado a Europa, a Europa central e atacado os muçulmanos também. Então, a mentalidade de devolver um ataque islâmico não existia, porque na época da conquista muçulmana da Europa, esses povos que são os normandos que iam formar o principal coro de exército que iria invadir a Palestina e o Levante, eles não tinham sido nem cristianizados ainda. Isso vai acontecer depois da Era Viking. Ou seja, você tem todo um desenrolar de acontecimentos que duram às vezes 400 anos entre a conquista islâmica e as cruzadas que tiram completamente qualquer noção de guerra de resposta. As próprias pessoas que viviam naquela época não falam de guerra de resposta, meu Deus do céu. As fontes primárias não falam de guerra de resposta. Não existia a noção de guerra de resposta. As cruzadas eram peregrinações armadas para reaver o santo sepulcro para o cristianismo porque o Papa, no próprio discurso do Conselho de Clermont, ele diz que queria direcionar a violência dos reinos fraccionados europeus para o Oriente Médio e usou diversas fake news medievais para falar sobre isso. Como dizer que os muçulmanos estavam arrancando os prepúrcios dos cristãos e jogando em pias batismais, que os muçulmanos eram pagãos. porque naquela época o camponês medieval e até o intelectual medieval médio europeu não sabia quem eram os muçulmanos. Eles não tinham conhecimento da religião islâmica. Então, os europeus vão chegar no Oriente Médio para combater pagãos da Bíblia nos próprios escritos deles, tipo filisteus, egípcios, persas. Eles não sabem quem são aquelas pessoas. Eles não sabem qual a religião daquelas pessoas. Muito menos que eles tinham invadido a Europa e agora eles estavam respondendo e não atacam a igreja, porque isso já tinha se passado há muito tempo e a transmissão do conhecimento na Idade Média, principalmente nesse período, não se dava de forma eficaz. Então, quando eu quero saber o que aconteceu hoje na história, eu vou aqui e jogo um Google. Mas um cavaleiro europeu, quando ele é convocado para as cruzadas, ele vê o discurso do Papa e é só aquilo ali que ele sabe que ele tem que fazer. Ele não vai numa biblioteca enorme na Europa, que nem existia bibliotecas enormes nessa época das cruzadas, no início, no final do século XI, e vai achar lá um manual que ele vai abrir. E olha, os muçulmanos no ano tal invadiram nossa, eu vou responder. Não tinha essa noção. E se você estudar a Idade Média, você vai entender isso aí. Então, havia a ambição política das cidades-estado italianas que queriam abrir novas rotas para o Oriente. Havia a questão religiosa de achar que o mundo ia acabar, o milenarismo, e depois de mil anos após a morte de Cristo, o mundo ia acabar e a Terra Santa não podia estar em mãos de não cristãos. e havia também aquele desejo de estar na Terra onde Jesus estava quando o mundo ia acabar. Então, por isso que começaram as primeiras peregrinações armadas organizadas. Não havia nenhuma resposta política à invasão islâmica, porque naquele período, quando as cruzadas vão ser convocadas e vão chegar lá, as fronteiras do mundo islâmico e da Europa cristã já vão estar completamente fixadas. Elas já vão estar completamente estabelecidas e com o avanço cristão e não o avanço islâmico. O avanço cristão. Na Espanha, os reinos muçulmanos estabelecidos ali de dinastias árabes, bérberes, eslavas locais, mulades, estavam perdendo seus reinos para Portugal, Castela e Aragão. Na Anatólia, você tem Alexios Comenos que pede ao Papa Urbano uma ajuda na forma de mercenários para combater pontualmente o Império Seu Juque dos turcos que tinham se islamizado também recentemente ali naquela altura no máximo ali há uns 100 anos, 150 anos os Seu Juques já haviam se islamizado completamente. Então ele queria mercenários para manter a fronteira. Era isso. Não tinha nenhum projeto de invasão da Europa para ter uma resposta porque os muçulmanos estavam completamente divididos. Então, você entendeu porque é ilógico falar de uma guerra de resposta? É ilógico. É a mesma coisa de eu hoje, eu hoje, eu, Mansur Peixoto, que sou um muçulmano, pegar, sei lá, um conflito de 100 anos atrás entre muçulmanos e cristãos ou de 200 anos atrás, tipo Guerra da Crimeia, que teve ali exércitos do Império Otomano contra a Rússia. Aí eu vou lá dar uma resposta à Rússia. Você está entendendo que não faz sentido porque as pessoas e os Estados envolvidos naquele conflito não existem mais, a Rússia Imperial, o Império Otomano, nem os grandes impérios das potências europeias existem mais, os motivos daquela guerra não existem mais, as pessoas das duas religiões continuam vivas, mas não existia, não existe mais aquele Estado. Então, a mesma coisa na Idade Média e com um fator agravante maior, que é que as pessoas não sabiam que aqueles conflitos haviam acontecido, salvo por ciclos intelectuais, que mantinham crônicas ali no mosteiro, ali uma coisa ali que não era acesso de todo mundo porque a população da Europa era majoritariamente analfabeta. Então, assim, sabe, não tem lógica, mas pode comentar, Monsun. Segunda ocasião nessa live que o Edmilson quebra os alicerces da história, primeiro afirmando que Saladino foi o califa que unificou os três califados e agora ele descobriu a segunda edição do Santo Único de Jerusalém, não é mesmo? Uma destruição que não está relatada em fonte nenhuma, que aconteceu em 1094. Ele fala a data, não é que ele fala por aí, no século X, ele fala a data exata, só faltou dizer o dia e a hora. Cadê as fontes? Cadê as fontes, Edmilson? Cadê as suas fontes para você dizer essas coisas? Você falou, foi algo que tinha acontecido praticamente um século antes e imediatamente depois da morte do califado é que os muçulmanos reconstroem o Santos Único? Essas coisas continuam como eram antes, as peregrinações continuam como eram antes, foi um episódio específico, um episódio pontual na história, não era a regra. Enfim, é até tão absurdo que é difícil achar as palavras certas para responder. mas ele gosta de fazer essas afirmações sem fonte nenhuma e infelizmente infelizmente para ele, existem pessoas que leram, nem que seja a Wikipédia e sabem que isso não é verdade. Então vamos continuar. Mas enfim, Gregório VII faz isso e faz com que Henrique IV tenha que pedir três vezes perdão a ele indo até o seu castelo e ele estava de pé no chão na neve pedindo, batia na porta do Papa e o Papa não o escutava. Na terceira vez o Papa então aceita ele e ele então retira a excomunhão dele e da família dele. Então, digamos assim, não dava para fazer uma cruzada naquele período porque o contexto não ajudava. Agora, com o Urbano II o contexto era diferente. Nós tínhamos já uma cristandade se formando, se unificando, os reinos que antes bárbaros agora são católicos e as civilizações estão sendo formadas a partir em torno da fé católica. E elas então se unem todas aquelas nações. Países diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes. A verdadeira União Europeia aconteceu em volta das cruzadas, onde toda a Europa se uniu por causa da fé católica para então lutar nas cruzadas. E qual foi a motivação? O que motivou então eles realizarem essas cruzadas? Eles responderem? A motivação foi todos os ataques e os acontecimentos que ocorriam na Terra Santa. Vamos abrir aqui um parênteses. quem está chegando agora, que acabou chegando aí, sejam todos bem-vindos, eu peço que fiquem até o final, porque eu vou dar um recado, vou falar uma novidade para vocês. Então, fiquem até o final da live. nós temos que entender uma coisa, voltando. As cruzadas, elas ocorrem por causa do domínio muçulmano de Jerusalém. Esse domínio já havia ocorrido, só que no século décimo, os muçulmanos impedem os cristãos de realizarem as suas peregrinações até a Terra Santa. realizar isso naquele contexto, os muçulmanos terem realizado isso naquele contexto, uma tradição que já desde Santa Helena, desde o século IV, que os católicos saíam da Europa e vinham para Jerusalém, para encontrar as relíquias de Cristo, para visitarem a capela de Santo Sepulcro do Calvário, Monte da Transfiguração, nos lugares santos, para tocarem na cruz de Cristo. Os cristãos que faziam todas essas peregrinações em busca de indulgências, em busca do perdão dos seus pecados, agora são impedidos pelos muçulmanos. Uma tradição que acontecia frequentemente. Comparar aquele acontecimento é mesmo com um acontecimento atual. Podemos comparar aquele acontecimento com algo que nós podemos dizer o seguinte, imagine se os Estados Unidos invadem a Arábia Saudita e impede os muçulmanos de visitar Meca. O que vai acontecer? Guerra. Sem dúvida, guerra. Os muçulmanos vão atacar, porque você está sendo impedido com uma base da fé dos muçulmanos. Para nós, aqui, americanos, isso é muito distante, então, não fica tão claro. Agora, para os cristãos daquela época, para os católicos daquela época, visitar a Terra Santa, aquilo era algo, digamos assim, formidável, era algo sublime, porque eu poderia obter uma indulgência, eu poderia obter o perdão de uma alma que está no purgatório, enfim, era um ato da tradição dos católicos, todos os católicos tentavam, pelo menos uma vez na vida, ir até a Terra Santa. Então, esta foi a grande motivação das cruzadas, foi uma motivação religiosa, porque o centro da sociedade medieval é diferente do centro da sociedade moderna, hoje, o centro da nossa civilização é o capital financeiro, é o dinheiro, podemos dizer assim, é a economia. Então, naquela época, não era a economia, naquela época, o centro da sociedade era a fé católica, por quê? Porque a igreja católica acabou tendo a missão de civilizar aqueles bárbaros, de educá-los, e por esta missão dada por Cristo de ir ensinar aquilo que vos preguei, a igreja, então, converte esses povos e forma civilizações, e a fé católica, a religião, a dignidade humana, é o centro daquela sociedade. Tanto é que, até mesmo os judeus que viviam em Jerusalém, quando, no século X, começou a grande repressão muçulmana, eles solicitavam uma resposta, eles solicitavam apoio dos católicos para que pudessem repelir os muçulmanos dali e todos serem livres para poderem cultuar a sua fé. Pois, no islamismo, não há liberdade. Quando os muçulmanos tomavam a região, eles davam três opções para aquelas pessoas. Ou você fica e se converte ao islamismo, ou você vai embora e continua com a sua fé, ou você fica, não se converte e é morto. Essas eram as opções que os muçulmanos davam. Ou ainda, em alguns casos, eles davam a opção da pessoa ficar, continuar tendo a sua religião, entretanto, ela tinha que pagar um alto imposto para se manter ali. Então, vejam como que era a situação daquela época. Entretanto, Fala aí, Mansur, pelo amor de Deus, deixa você começar aí. por onde começar? Bom, vamos por partes, vamos por partes. Fica claro que ele tem, que ele quer passar uma narrativa, a narrativa da grande Europa oprimida contra os invasores marrons do Oriente Médio, os bárbaros marrons pagãos do Oriente Médio. Fica bastante claro que ele tenta equiparar, ele faz essa equivalência da Europa de hoje com a Europa do passado, ele tenta remontar essas duas coisas completamente distintas. Mas vamos nos ater à história. A Europa inteira se uniu nas cruzadas, de Portugal até a Rússia, até os montes rurais. Todo mundo se uniu. Pera aí, não se uniu. As cruzadas foram major... A grande maioria das cruzadas foram francos, foram pessoal ali da França, com participações ali de germânicos, de ingleses, de flamentes, de italianos, de normandos, alguns. À medida que você ia se afastando da França, menos e menos cruzados haviam. Haviam. Cada vez menos. E não haviam cruzados russos, os russos já haviam sido cristianizados na época. Não haviam cruzados os russos já haviam ou dois. Os russos já haviam sido cristianizados. De onde é que ele tirou isso que toda a Europa se uniu? Foi a primeira União Europeia? Não. Ele está querendo passar uma narrativa ideológica aqui. Isso não houve. Tanto que na primeira cruzada, especialmente na primeira cruzada, a esmagadora maioria dos cruzados eram francos. Ele menciona que anteriormente, o papo anterior tinha tentado fazer uma cruzada, mas só que eu estava havendo problemas com o imperador do Império Germânico. Na primeira cruzada, o imperador do Império Romano Germânico não participou. Houveram nobres e pessoas e cavaleiros da região do Império Romano que o Germânico deveria uma cruzada. Mas os reis ingleses não deveriam ir à cruzada. Os reis, como eu falei, o imperador do Império Romano Germânico não aderiam à cruzada. E de outros reinos não aderiam. Então, isso não é, isso não corresponde à realidade, como muitas coisas que ele fala. E também ele fala que naquela época, finalmente, os reinos bíblicos haviam se cristianizados. Haviam se cristianizados séculos antes. os francos haviam se cristianizados lá no século IV, se eu não me engano. Os germânicos foram cristianizados a partir do século IV até os saxões, até o Carlos Magno. Depois do Carlos Magno, praticamente todos os germânicos tinham sido cristianizados. Então, pelo menos desde um ou dois séculos antes, cento, cento anos antes das cruzadas, a população da Europa Oriental já era majoritariamente cristã. Então, enfim, outra em verdade. O que mais que ele falou? Ah, sim, a famosa história de que os humanos impiam a peregrinação. Ele iniciou no século X. Não. Não, não, assim, o que houve antes das cruzadas? entre o período a partir de mil e sessenta, começa a haver conflitos constantes entre os seus justos e os fatidas. E o palco de batalha era a Síria-Palestina. Ali era um cabo de guerra, vai e vem, entre os fatidas e os seus justos. Porque, às vezes, os fatidas conseguiam subir, conquistavam Jerusalém, subiam a Síria, Damasco, e depois os cidades contra-atacavam e recaturavam o Damasco e Jerusalém chegavam até o próximo do Egito e ficava esse vai e vem. Pelo menos duas vezes entre mil e setenta e até a cruzada, pelo menos duas ou três vezes Jerusalém trocou de mão entre os fatidas e os seus justos. E por que que isso é importante? Porque isso mostra que é uma região politicamente instável, com guerras praticamente constantes, conflitos constantes naquela região. Então, qualquer peregrino estava projeito à violência. Ou por parte dos exércitos, que, ah, peregrino, vamos saquear, vamos pegar o dinheiro dele. Ou por parte de saqueadores, onde a guerra é a pobreza. se tem que sobreviver a melhor mulher que pode. Os peregrinos lá, eles sabem que esse pessoal estão trazendo dinheiro para pagar pela hospedagem dele, para pagar pela viagem, para oferecer de oferenda, para oferecer de doação. Então, sim, houve violência, mas não foi uma violência institucionalizada. Não se pode dizer que os muçulmanos impediram a peregrinação. Eu acho que ou eu acho que o Califa proibiu a peregrinação por um tempo, mas isso igualmente como da destruição do santo sepulcro, foi um episódio muito específico. Mas o que é um dos peregrinos? Na mesma época em que peregrinos cristãos estavam sendo atacados na Palestina, por causa da densidade e da habilidade política e das guerras na região, peregrinos humanos indo para o Hadj também estavam sendo atacados pelos mesmos bandidos que atacavam os peregrinos cristãos. por que ele não menciona? Porque ele tem uma narrativa ideológica que ele ia impor que os muçulmanos são maus e atacavam os cristãos porque eles eram cristãos. Enfim, qualquer história, qualquer fonte da mais básica que reclama dos livros didáticos, não vamos nos referir a livros didáticos, vamos a fontes fidedignas que não são livros de ficção, que fala das histórias das cruzadas, é muito claro a respeito disso. Enfim, a questão dos judeus, eu... eu não posso falar categoricamente de que os judeus pediram para... se eles pediram ou não ajuda para os reis cristãos da Europa para salvá-los da opressão islâmica. A única coisa que eu achei... Eu não tive muito tempo de pesquisar esse ponto específico. A única coisa que eu achei a respeito foi uma carta de um rabino de origem hispânica que havia ido estudar numa escola rabínica na costa da Palestina. Não sei exatamente onde aonde e logo antes que eles foram conquistados pelos mamelucos. Oi, onde é que parou? Parou na parte que você falou escola rabínica na costa da Palestina. Enfim, ele foi estudar nessa escola rabínica e ele escreve pouco antes do fim do estado cruzado na Palestina antes de eles serem conquistados pelos mamelucos. ele escreve dando graças a Deus que agora os nossos inimigos estão prestes a cair. Ou seja, será que realmente havia essa animosidade? Será que realmente os judeus da Palestina de Jerusalém tinham essa animosidade contra os muçulmanos a ponto de querer chamar os cristãos? Ainda mais considerando que a perseguição contra os judeus na cristandade era muito maior? Veja o seguinte, por que os judeus da Espanha não fugiam para, não escaparam da perseguição fugindo para os reinos cristãos do norte ou indo para a França ou indo para a Itália? Maimonides, um dos maiores rabinos e médico, ele fugiu da Espanha muçulmana. Para onde é que ele foi? Ele foi para a França? Ele foi para a Roma? Ele foi para a Inglaterra? Não, ele foi para o Egito para ser o médico particular do Sultão Saladino. Talvez você, Peixoto, você que tem uma leitura mais ampla do que eu, talvez você saiba mais a respeito desse ponto específico, Deus e os humanos naquela época, então vou deixar para você. Então, vamos lá, vamos por partes, vamos por partes, né? Primeira parte, a Igreja Católica civilizou os bárbaros? Não, a Igreja Católica deu uma nova perspectiva de fé e religião, tá? Civilização, como a gente conhece, europeia, ela vai começar a se fecundar mesmo no contato dos europeus com os muçulmanos. então não foi a Igreja Católica que deu uma civilização aos reinos bárbaros, até porque após a cristianização, as grandes áreas da Europa Ocidental continuavam piores, muito piores do que no regime romano em todos os aspectos. Alfabetização, infraestrutura, organização política, infraestrutura urbana, saneamento, era um caos, era um caos, né? Isso aí todo mundo sabe e ninguém vai, enfim, contradizer isso aí. quando os muçulmanos vão chegar na Europa, eles vão levar com eles o legado romano, o legado persa, o legado grego e todo o legado que eles haviam traduzido do mundo helenizado e persianizado do Oriente Médio, passando pelo norte da África e chegando até a Europa, primeiro para a Espanha e depois para a França. Nesse contato, e aí eu peço que vocês leiam O Islã e a Formação da Europa, que é um livro muito bom, eles trazem a civilização que a gente conhece hoje e aí depois disso, essa civilização chupa o conhecimento dos muçulmanos e vira a grande civilização ocidental, que depois vai inaugurar a Era das Navegações e depois, e depois, e depois até chegar no mundo que a gente está hoje. Mas o mero fato de batizar germânicos, eslavos, etc., não fez eles criarem civilização nenhuma. E a prova disso é que no século X, qual era a maior capital da Europa? Londres, Paris, Roma, não, era Córdoba. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ah, porque os muçulmanos impediram a peregrinação dos cristãos. Imagine se os Estados Unidos estivessem impedindo a peregrinação de Meca. Bem, se os Estados Unidos estivessem impedindo a peregrinação de Meca, no caos político que os muçulmanos estão hoje em dia, de organização, etc., não ia acontecer nada. No máximo, o pessoal ia escrever uma data de repúdio ou enviar uma moção para o governo americano. É isso que ia acontecer, tá? Não ia acontecer nada. Tem um local sagrado do Islã, muito sagrado, tipo Jerusalém, Mesquita Apsa, que a peregrinação dos muçulmanos é extremamente tolhida, é controlada por um poder não-muçulmano. E o que os muçulmanos fazem? No máximo, fazer um protesto. Não ia ter guerra mundial. Os muçulmanos não iam fazer uma jihad global para acabar com isso, porque a gente está na época da Guerra dos Botões. Você não reúne um exército e vai fazer uma determinada coisa, entendeu? Porque senão você é, enfim, dinamitado. Mas, naquela altura das cruzadas, os muçulmanos haviam realmente impedido, tipo, achado um decreto, cristão não entra mais em Jerusalém? O que havia, e é interessante vocês lerem este livro, que é em português, Infiéis, né? Do Andrew Woodcroft, O Conflito entre o Islã e a Cristandade. Eu já li esse livro duas vezes. É muito, muito bom. Ele explica o motivo pelo qual os muçulmanos impediam os cristãos de irem para a Terra Santa, né? E, como ele deixa muito bem claro, no capítulo 7, intitulado Rumo à Terra Santa, você tinha conflitos políticos, como o meu chará Mansur Pascoal aqui explicou, que faziam a proliferação do banditismo nas estradas. Então, os bandos de peregrinos cristãos que vinham da Europa começaram a ter que se armar para lutar e chegar até a Terra Santa, porque a fronteira fatimida-seu-justa era extremamente porosa. Então, eles viviam em guerra, fatimidas-seu-justas. E, no ambiente de guerra entre dois grandes estados, o que acontece na fronteira? Que, no caso, a fronteira era a região da Palestina. E o que acontecia ali naquela região? a proliferação do banditismo, a proliferação dos saques, a proliferação do caos. Não era os muçulmanos impedindo via decreto a partir de hoje cristão nenhum pode entrar aqui. Pá! Não! Porque a peregrinação cristã era muito lucrativa. O cristão vinha, ele ia consumir nos mercados, ele ia comprar, ele ia trazer alguma coisa da Europa, que não tinha muita coisa que os muçulmanos se interessassem. Mas, enfim, ele ia trazer uma coisa ou outra, uma pele, que era uma coisa rara no Oriente Médio. Podia trazer um escravo para vender, podia trazer, enfim, você vir em turismo religioso é sempre lucrativo para o lugar onde você está recebendo. Então, era do interesse, inclusive diplomático dos muçulmanos continuarem a peregrinação cristã. Só que Jerusalém era território disputado entre Fatimidas e Seujúcidas, entre xiítas e sunitas, vamos deixar assim bem claro. Então, o que que acontecia? Banditismo. Então, como o Andrew Westcroft explica aqui no livro Infiéis, o que que acontece? Você tem uma proliferação de relatos de cortejos de peregrinação cristã que começam a falar que bandidos, beduínos nos atacam, etc. Mas isso não é um impedimento, até porque as autoridades muçulmanas que estavam ali pelo caminho ajudavam os cristãos a completarem a peregrinação. Ele, inclusive, deixa um relato de uma fonte primária sobre isso, de um emir muçulmano que vai proteger os comboios de cristãos que vão chegando por causa da guerra civil. Então, você tem que estudar profundamente o contexto da época para você falar que os muçulmanos impediram os cristãos de irem para a terra santa. Ou os muçulmanos... Cara, os muçulmanos estavam sob o controle de Jerusalém quando a primeira cruzada vai chegar lá, há 500 anos, praticamente. Há meio milênio, basicamente, os muçulmanos estavam conquistando essa sé de Jerusalém. Mas não só ela, como outras sé de outras igrejas cristãs, como Edessa, como Alexandria, Antioquia, as grandes séries da cristandade, Jerusalém era uma delas, estavam sob domínio muçulmano. Mas, óbvio, Jerusalém era um local de peregrinação. Mas não era por isso que os muçulmanos eram impedidos, impediu os cristãos de peregrinar. E aí o cara fala, ah não, porque os muçulmanos quando conquistam a região dão duas opções, a morte, ou você se converte. E, cara, como é que ainda tem até hoje grandes populações de não-muçulmanos em países islâmicos? Principalmente aqueles da região do Oriente Médio que foram primeiros a serem conquistados. Como você ainda tem tanto cristão no Líbano? Quase metade da população do Líbano é cristã. Uma grande... Cara, você tem festa de carnaval cristã na Síria. Você tem 10, 15% da população do Egito é cópita. Como se os muçulmanos impuseram a religião pela força da espada? Se o processo de islamização vai durar séculos. Não existe isso. E tem, inclusive, um artigo na página da história islâmica para quem quiser ler comparando quanto era que um camponês cristão europeu medieval tinha que pagar de impostos e quanto um não-muçulmano vivendo no Estado muçulmano tinha que pagar de gizia. A gizia era tão, assim, tão importante para os primeiros Estados muçulmanos que os homíadas, que os homíadas, por exemplo, eles desincentivavam a conversão para os caras continuarem pagando imposto. Porque a partir do momento que os caras se convertiam os caras perdiam o imposto. Então, era assim, era um desincentivo religioso total para a conversão de pessoas. Então, a conversão ela não era e os impostos também não eram altos. Isso é um mito. Eu já coloquei um artigo no História Islâmica explicando essa questão do mito da gizia superinflada para obrigar as pessoas a se converter. Então, mais um último ponto agora dessa parte. Não, porque os judeus chamaram os cristãos para virem. Cara, não tem fonte sobre isso. E mesmo que tivesse, mesmo que tivesse, não mesmo que tivesse um apelo judaico mundial. Como era a situação dos judeus no mundo islâmico ali na altura da chegada dos cruzados? Você tinha um príncipe judeu em Bagdá, você tinha um príncipe judeu em Granada, você tinha dinastias e vizires e emires judeus no mundo islâmico que governavam politicamente e podiam intervir pelas comunidades judaicas. Você tinha um nagir de Bagdá, você tinha um nagir da Espanha, você tinha príncipes judeus nas cortes islâmicas todas que podiam defender a comunidade judaica. Você tinha príncipes judeus na Europa? Você não tinha. Quantos vice-reis judeus você tinha na Europa? Você nunca teve isso. E no mundo islâmico você tem uma lista de polímatas, médicos, a idade de ouro do judaísmo na Europa foi sobre os muçulmanos. Então, esses judeus jamais iriam fazer uma carta chamando os cruzados, porque sabe o que os cruzados fizeram quando tomaram a Terra Santa? Proibiram a população judaica de estar lá e exterminaram os judeus. Quando chegaram em 1099 na cidade de Jerusalém, os cruzados pegaram os judeus da cidade, colocaram dentro da sinagoga e tocaram fogo e dançavam enquanto os judeus cantavam. Aliás, dançavam enquanto os judeus gritavam. Isso é os próprios relatos dos judeus e dos cruzados. E quando o Saladino, após vencer a Batalha de Ratim, liberta Jerusalém, ele cria um programa de repopulação judia. Saladino era, inclusive, sionista, digamos assim. Ele chama os judeus de outras partes do Oriente Médio para repovoarem a Terra Santa. Exatamente. Saladino é o primeiro sionista. Ele cria o programa de convite de imigração judaica para a Terra Santa, mas isso é verdade. Entendeu? Tem um livro aqui que eu sempre recomendo na História Islâmica. Eu queria pegar ele aqui, mas está aqui na estante, poxa, está aqui um embaralho. Está tudo embaralhado aqui. Mas eu já deixei recomendado aqui. É o Ricardo, Coração de Leão e Saladino na Terceira Cruzada. É um livro ótimo. Está em português, inclusive. E ele fala sobre o programa e eu já botei esse trecho dele para compartilhar com vocês na página. Só para você digitar Saladino judeus. Você vai ver. Fiz um vídeo no canal do YouTube do Sódio Islâmica também que mostra o programa de repopulação judaica de Saladino na região do Oriente Médio. Inclusive, Maimonides, ele foge da perseguição do califado Almoada que perseguia cristãos, judeus e muçulmanos lá no Magrebe e Alândalos e ele vai para a corte de Saladino justamente por isso. Porque Saladino era o cara dos judeus. Então os judeus vão sumir completamente quando os cristãos chegam da Palestina e depois Saladino promove a repopulação judia. Você acha que os judeus chamaram os cristãos para estabelecer a liberdade religiosa? Para estabelecer a liberdade... Você tem noção da loucura que é falar isso? Tem noção da loucura que é falar isso? Que os judeus chamaram os cruzados para estabelecer a realidade religiosa? Eles chamaram o campo também depois Adolf Hitler para estabelecer a liberdade religiosa judaica? É o que está faltando. É o que está faltando. Mas vamos continuar aqui assistindo o vídeo. Todo mundo deu as mãos dançaram com o baluá para... Exato. Enfim, vamos ver aqui o vídeo. Nos livros didáticos nós encontramos alguns perguntaram nossa, como assim as motivações por causa de crescimento populacional? Exatamente. Eu pego aqui com vocês o livro didático da PH Educação Somos Educação para mostrar para vocês aqui nos comentamos no seu volume a respeito da Idade Média no subcapítulo sobre as cruzadas O livro contém a seguinte afirmação Esse livro aqui é de 2018 Então, inúmeras escolas aqui é entregue para escolas privadas inclusive escolas católicas adotam muito o PH Educação no seu material didático E vejam o que está escrito aqui O crescimento demográfico verificado a partir do século XI tornou a falta de terras um problema para a nobreza O direito de herança garantido apenas aos primogênitos intensificou as disputas por terras e as guerras se tornaram ainda mais frequentes E eles continuam e colocam então que no Conselho de Clermont o Papa Urbano II então convocou a Guerra Santa Vejam só a participarem de uma Guerra Santa como eu falei para vocês no início da live A Guerra Santa não é um conceito católico isso é um conceito muçulmano Vejam como que o livro aqui é um desconhecimento total da fé católica um desconhecimento total da fé muçulmana e um desconhecimento total da própria Idade Média para fazer esse tipo de afirmação aqui que o Papa Urbano II convoca uma Guerra Santa o Papa não convocou uma Guerra Santa o Papa convocou uma Guerra em defesa da fé católica em defesa dos territórios foi uma Guerra justa e não uma Guerra Santa os muçulmanos sim defendem uma Guerra Santa enfim e daí o pior de tudo que vocês podem imaginar no Brasil é uma coisa impressionante você você pega uma privada e você diz nossa que merda desculpa a palavra que merda e você acha que aquilo é o fim entretanto você olha tem uma privada dentro da privada com mais merda ainda porque vejam só o o autor aqui ele transcreve o discurso de Urbano II e nesse discurso então Urbano II diz o seguinte prestem bastante atenção deixai os que outrora estavam vejam só prestem bastante atenção aqui isso aqui é o que Urbano II teria dito no seu discurso convocando as pessoas cruzadas depois eu vou comparar com o verdadeiro discurso só para vocês entenderem então deixai os que outrora estavam acostumados a se baterem impiedosamente contra os fiéis em guerras particulares lutarem contra os infiéis daí dá um tempo deixai os que até aqui foram ladrões tornarem-se soldados deixai aqueles que outrora se bateram contra seus irmãos e parentes lutarem contra os bárbaros como devem deixai os outrora que foram mercenários que tiveram baixos salários receberem agora sua recompensa eterna vejam só a análise que o autor coloca aqui é uma análise totalmente economista da história podemos dizer assim quem vê a história a partir de uma ótica economista a partir de uma ótica na qual a sociedade medieval tem como centro a economia comete um anacronismo enorme porque na idade média a economia não é do centro mas os marxistas eles fazem muito isso para os marxistas a história gira em torno da economia quem mais quem digamos assim adora ainda mais o dinheiro do que os liberais são os marxistas porque para eles tudo é luta entre classes por causa do dinheiro e da propriedade privada então vejam o discurso aqui depois eu vou amanhã fazer uma postagem a respeito disso aqui porque é totalmente enfim é surreal o que está nesse livro didático eu vou pegar aqui o discurso do Papa exatamente como foi vejam a total diferença e que ele nunca disse aquelas palavras ele nunca disse aquelas afirmações deixai todas as controvérsias para trás univos e acreditai não permitais que posses ou família vos detenham lembrais das palavras do nosso salvador aquele que abandonar sua morada família riqueza títulos pai ou mãe pelo meu nome receberá mil vezes mais e herdará a vida eterna resgatai a cruz o sangue e a tumba de nosso senhor resgatai a góloga e santificai o local não levastes as contra iguais orgulho avareza e ganância não foram vossas diretivas por isso vós merecestes a danação e o fogo e a morte perpétua falando para os muçulmanos então depois ele coloca aquela vou pular chegando aquela parte que todos conhecem e ele então convoca a multidão de cavaleiros convocados de toda Europa responde Deus o quer Deus vult e assim ele vai concluindo então o discurso vejam total diferença total antagonia entre os dois textos aqui ele não cita o livro didático ele não cita exatamente o texto de Urbano II mas ele cita o que está contido num livro chamado História da Riqueza do Homem do Léo Guberman vejam ele não cita o documento ele não cita propriamente o documento dentro da história então a gente percebe aqui que não está falando sobre a fonte direta então não é a fonte primária é uma é uma análise da fonte é uma uma put que se chama dentro da academia enfim por que que eu estou destacando isso porque dentro das cruzadas não é assim que aconteceu os professores pegam esse tipo de coisa apresentam para os alunos né depois mostram aquele filme as cruzadas para eles para eles um filme totalmente ideológico até o próprio padre Paulo Ricardo tem lá uma aula sobre isso não vou comentar mas um filme totalmente ideológico e as pessoas saem acreditando que as cruzadas foram um movimento católico de vejam como a fé católica é ruim provocou as cruzadas e atacou os próprios pobrezinhos dos muçulmanos que estavam quietos ali enfim isso é uma análise totalmente ideológica a respeito dessa história uma análise marxista uma análise iluminista da história porque as cruzadas elas não foram isso as cruzadas foram uma resposta da igreja católica aos ataques que os muçulmanos já estavam cometendo e alguns pontos importantes que as próprias espadas de todos os soldados foram abençoadas para que o sangue derramado não fosse derramado o sangue de nenhum inocente o Papa destacou muito bem isso claro que aconteceram atrocidades oh meu Deus o Papa abençoou as espadas para que não fossem derramados sangue de inocentes meu Deus do céu que absurdo só vão ser mortos os muçulmanos que invadiram a Europa tipo eles nem existem mais então todo mundo que foi morto nas cruzadas era inocente todo mundo crianças mulheres idosos estupros estupros aconteciam aos milhares canibalismo canibalismo você tem o arcebispo de Dolé justificando o canibalismo dos cruzados você tem isso já tem artigos na página de história islâmica se quiserem ler tem lá até os bizantinos falavam que os cruzados cometiam canibalismo então vai pode falar aí pelo amor de Deus pelo amor de Deus que isso então o Edmilson falou que que ele sabe a verdade do que o Papo Urbano II falou e ele a verdade como se ele fosse como se ele soubesse como se ele tivesse uma máquina do tempo e voltou lá pra trás e gravou o Papa falando e ele sabe a verdade porque existem cinco versões do discurso do Papa Urbano II em Clermont que deu origem às cruzadas existem uma não uma não duas não três não quatro existem cinco versões diferentes do discurso do Papo Urbano II como que ele sabe que esse que ele falou é o verdadeiro e não o que está no livro didático ou os três que não foram mencionados desses cinco dois duas versões foram escritas por testemunhas oculares pessoas que estavam no concílio de Clermont e as duas versões são bem diferentes você pode pegar na internet a versão vou até ver aqui o nome dos dois das pessoas que atenderam não vou saber pronunciar eu vou pronunciar totalmente errado não sei como pronunciar o nome deles mas Fulker de Chatre e Roberto o Monge as pessoas atenderam o concílio e escreveram dois relatos completamente diferentes sobre o que que o Papa Urbano II falou também tem as cartas que o Papa Urbano falou e esse Urbano escreveu para alguns redes da Europa mas esse não é o discurso do Clermont enfim como que ele sabe que é verdade será que ele leu no livro que são dele que ele usou para basear a aula dele será que foi dali que ele descobriu que essa é a versão correta se ele sabe tanto apresenta um artigo vai lá numa universidade e fala não eu sei a verdade do que o Papa Urbano segundo falou vai lá apresenta cara você vai ganhar prêmios você vai ganhar troféu você vai ser um herói da historiografia se você conseguir prova qual das cinco versões era verdade nenhum historiador aceita nenhum lugar o que o Papa Urbano falou por isso que interpreta você pode pessoalmente como você um historiador que pesquisa vai lá analisa você fala não eu acho que essa a questão aqui é mais correta mas você não pode falar em histórias e falando em histórias que essa é a verdade foi esse discurso e não os outros quatro isso é uma tremenda desonestidade intelectual que ele está cometendo ele comete muito a gente contou aqui pelo menos umas 20 mas é o cara não é essa história não é assim não é uma coisa dessa não e vamos analisar uma coisa a guerra não era santa a guerra santa é uma coisa do islã mas o Papa abençoou as espadas o Papa disse que deixem de ser bandidos e vão lá ou seja o Papa está santificando que criminosos cara de acordo com a versão do próprio discurso do Papa Urbano e Clermont que ele usa agora com a própria versão o Papa está santificando que criminosos deixem o banditismo na Europa e vão para o Oriente Médio matar o muçulmano cara você tem noção do que é isso? a contradição de você falar que olha não santificamos a guerra foi uma guerra de resposta basicamente o Papa estava esvaziando as cadeias da Europa e dizendo para os bandidos vamos lá para o Oriente Médio o Papa está fazendo isso e você mesmo está dizendo que a versão correta do Papa Urbano é essa e você chama isso de guerra justa guerra justa então assim eu pego o Carandiru chego lá no Carandiru gente quem for todo mundo aí estuprador bandido assassino os cacete A4 quem pegar em arma e for lá para o Oriente Médio matar muçulmano está perdoado vamos parar de fazer crime aqui bora lutar pela cristandade é basicamente isso que você está dizendo que o Papa fez e aí ele tem lá as atrocidades que a gente vê que os cruzados cometem em todo lugar os cruzados cometem atrocidades em território bizantino os cruzados cometem atrocidade em várias vilas da Europa até chegarem no Oriente Médio os cruzados cometem atrocidade no Oriente Médio então como é que você vai dizer que isso é uma guerra justa primeiro não tinha motivo porque o Islã não estava invadindo a Europa não tinha resposta porque o Islã não era uma ameaça o período das cruzadas é inclusive o período da grande expansão dos normandos sobre o território muçulmano da Sicília sobre os outros territórios muçulmanos que você tinha ali na Espanha você tem os reinos de Leão, Castela, Aragão descendo ali Navarra descendo e tomando território muçulmano então não tinha resposta você tinha só a expansão lá e os muçulmanos estavam perdendo terra entregando terra se alinhando com os cristãos contra outros muçulmanos era isso que estava acontecendo inclusive muçulmanos chamaram cristãos por exemplo os próprios muçulmanos chamaram a conquista normanda da Sicília então assim guerra de resposta não tem nem sentido porque os contextos regionais eram totalmente diferentes dos contextos globais em regiões como na Espanha e na Sicília os próprios muçulmanos chamaram exércitos cristãos para resolver disputas territoriais dentro do território islâmico e acabaram perdendo o território então como é que você vai dizer que isso é guerra de resposta? como é que você vai dizer que as cruzadas foram guerra de resposta? resposta a quê? resposta resposta que o muçulmano chama pô venci demais hein gente vem aqui para me dar uma resposta porque na Sicília foi assim na Península Ibérica foi assim você tem inúmeras alianças entre reinos cristãos e islâmicos nesse período no início das cruzadas é o tempo de El Cid que lutava pelos muçulmanos e cristãos é justamente esse o pré-cruzadas então sabe cara vamos continuar assistindo aí o vídeo do Edmilson todas as guerras acontecem em atrocidades os cristãos deveriam ter não deveriam ter matado todos os que estavam em Jerusalém o sofrimento está acabando acabou ocorrendo aconteceu nas guerras ocorrem esse tipo de esse tipo de atrocidade agora foram só os católicos não os muçulmanos também fizeram inúmeras vezes isso e mil vezes piores mil vezes piores todos esses ataques enfim já estamos aí fechando o nosso tempo de 30 minutos de live e eu gostaria de responder algumas perguntas então não vou ficar vendo ele responder perguntas ele já falou que ele tinha que falar então é basicamente isso pessoal o Edmilson é uma pessoa que vende cursos de história aí pra vocês fala que a religião islâmica foi revelada pelo diabo e diversos pontos teológicos malucos que nem o próprio catolicismo hoje considera porque o catecismo da igreja como eu falei na live anterior com Pedro Gaião não considera que os muçulmanos são satanistas acredito que os muçulmanos e cristãos adoram o mesmo Deus no próprio catecismo da igreja que ele não leu junto com o Corão o cara não lê nada esse que é o negócio aí o camarada dedica toda uma cria toda uma estrutura de cursos de livraria virtual pra falar contos pra assim demonizar os muçulmanos historicamente e teologicamente a parte teológica eu não vou entrar porque ele tem o direito de não acreditar no islã ele tem o direito de achar que a religião islâmica é uma religião falsa esse é um direito divino dado pra ele chamado livre-arbítrio que tá no Alcorão esse livro sagrado aqui ó que você pode pedir gratuitamente pela FAMBRAS Federação das Associações Muçulmanas do Brasil você pode pedir uma cópia desse Alcorão comentado na sua casa você pode pedir pela internet e não seja como Edmilson leiam Alcorão nesse próprio livro chamado O Alcorão a liberdade religiosa ela é explícita ela é colocada então assim você tem o direito de não crer no islã Edmilson mas você não tem o direito de pegar inúmeros jovens católicos bem intencionados que foram iludidos por essa propaganda de que você e os seus sequazes padre Paulo Ricardo etc iam mostrar o que a história esquerdista havia escondido e o que fazem é algo pior do que a academia de esquerda porque a academia de esquerda tem seus defeitos sim ensinam diversos parâmetros sociais baseados no marxismo sim e que podem ser devidamente confrontados e levados ao debate sim mas não dessa forma que vocês fazem vocês inventam a história que não existe primeiro a história do Brasil e depois uma história do mundo que não existem demonizam povos criam coisas pra tentar criar um passado mítico da igreja que não existiu de acordo com as próprias fontes da igreja de acordo com as próprias fontes da igreja de acordo com a própria fonte de quem viveu naquela época então pessoal olha eu já deixei uma lista de livros sobre cruzadas pra vocês lerem tanto em português como em inglês mas tem um livro de um autor católico árabe católico árabe católico libanês chama Amin Maluf e ele escreveu um livro excelente chamado deixa eu só pegar aqui pra vocês verem a capa dele eu tenho tanto livro aqui que Deus me livre é um imprensado no outro esse livro aqui as cruzadas vistas pelos árabes de Amin Maluf autor católico católico libanês ele deixou esse excelente livro aqui é resumido é fininho o livro e ele mostra o que foram as cruzadas sob as perspectivas das pessoas que viveram sob as cruzadas se chama sob os olhos árabes mas ele não usa só a visão dos árabes muçulmanos porque os árabes não são só muçulmanos tem árabes cristãos também como o próprio Amin Maluf e ele coloca a visão de o que eram as cruzadas de acordo com os bizantinos de acordo com os árabes muçulmanos de acordo com os árabes cristãos e mostra de acordo com os judeus e coloca tudo isso aí em perspectiva não é uma questão de qual foi a religião certa a gente vai medir sobre as cruzadas não porque eu acho que a verdade religiosa a gente confronta parâmetros teológicos pra decidir qual a religião correta e não ficar demonizando a história porque cara muito muçulmano fez desgraça no mundo Timur, o conquistador do Armerlão da Ásia Central era um muçulmano e fez massacres e massacres mas eu não tô aqui fazendo nenhuma apologia de Timur dizendo olha, Timur foi um guerreiro santo Timur foi e fez isso pra uma guerra justa ou inventar que Timur tava sendo ameaçado ou dando uma resposta não, foi chacina é errado tá errado de acordo com o Islã mas as pessoas não tem essa capacidade de fazer isso com os cruzados dizer as cruzadas foram erradas tá errado de acordo com o próprio princípio do cristianismo estabelecido por Jesus no Novo Testamento na Bíblia elas vão santificar elas vão criar um Islã que não existe um espantalho o Islã do século XI um grande espantalho pra poder refutar mas enfim pode falar aí fazer as considerações finais na sua ah, então fica essa questão da violência dos cruzados e a violência dos muçulmanos tem dois pontos nessa dois sub-pontos nessa questão que eu gostaria de mencionar o Edson sempre gosta de passar um pano pra violência dos cruzados a violência dos cruzados sempre é justificada sempre tem um porém ah, não violência acontece em toda guerra ah, foram elementos independentes que fizeram isso sempre que um cruzado vai lá e faz uma desgraça faz um massacre estupra alguém queima alguém vivo assa um beijinho pra comer na janta ah, não peraí não você tem que ver o contexto não é bem assim mas sempre tá passando um paninho pra violência dos cruzados né mas como é violência perpetrada por muçulmanos olha como os muçulmanos são ruins eles fizeram massacres mil vezes pior é uma generalização ele sempre generaliza os muçulmanos são essa máfava amorfa e homogênea do século VI até hoje somos todos iguais todos nós somos violentos somos terroristas fazemos massacres não tem porém não tem um contexto que a gente deve analisar não, peraí mas vamos ver um contexto político tal ah, foi o rei da época religião né por quê? porque ele tem uma ideologia que cria uma narrativa respeito dessa ideologia para dominar os outros ele faz exatamente aquilo que ele reclama dos esquerdistas né ele tem uma ideologia ele cria uma narrativa e então usa essa falsa narrativa para dominar as pessoas que sabem de história e que veem nele como um professor legítimo né isso fica pelo menos os esquerdistas por mais que os erros que se cometa eles não costumam usar fontes de ficção histórica ou ficção literária como referência para as suas aulas né que nem esse senhor faz então os esquerdistas que ele tanto reclama são um degrau mais desonesto intelectualmente do que ele e aí eu acho que da live anterior que você fez ao Mansur e dos textos que a gente vem falando na história islâmica fica óbvio e escancarado que esse senhor ele é um ideólogo né tal como os comunistas que ele sempre reclama esse senhor é um ideólogo que está doutrinando pessoas pessoas que verdadeiramente estão afim estão em busca de conhecimento estão em busca de aprender história infelizmente por não conhecerem acabam caindo na mão de um senhor desses é algo é algo triste se você vai pensar né exatamente é pode falar eu paro por aqui antes que eu comece a falar mais eu quero parar por aqui porque senão minha minhas emoções vão tomar conta eu vou acabar falando muito mal desse senhor e eu quero tentar me manter eu quero criticar mais as ações dele as coisas que ele faz e fala e menos a pessoa dele em si as intenções dele em si então vou parar por aqui exatamente então pessoal se você gostou dessa live assistiu ela até agora compartilha com seus amigos deixa seu like não deixa de comentar também sua opinião sobre a live sobre o que a gente falou aqui é muito importante que você fale sua opinião e velho eu quero um recado pro Edmilson Edmilson a página de história islâmica tá aqui aberta pra você vir debater com a gente ao vivo aqui pode escolher até um mediador pro debate se você quiser da sua própria escolha entender o contador de tempo no qual você vai falar o que você quiser falar sobre islã sobre cruzada sobre o que você quiser defender sua tese se você quiser mas se não te retrata junto com teus alunos te retrata com teus 3.500 alunos como você anuncia no Instagram a sua página é maior no Instagram e você anuncia isso pras pessoas te retrata para de ficar divulgando ódio entre as pessoas para de ficar demonizando muçulmanos demonizando todas as pessoas que não são católicas cara você não precisa disso você não precisa disso pra falar da sua religião aqui no história islâmica você vai ver a gente falar de atrocidades que católicos fizeram de atrocidades que muçulmanos fizeram de atrocidades de todo mundo fez cara aqui na história islâmica você tem o rei cristão bom e o rei cristão mal aqui na história islâmica você tem o rei cristão que estabeleceu a liberdade religiosa e o rei cristão que perseguia muçulmanos aqui você tem pra todo mundo você tem crítica ao estado de Israel sionista e um odes e mais odes de enfim panegíricos de elogios pra grandes personagens judeus da própria história islâmica aqui você vai encontrar de tudo tudo muito balanceado você não precisa demonizar ninguém pra não torcer a sua religião eu criei a página história islâmica vai fazer daqui a pouco 10 anos a gente tá com 7 anos de história mais ou menos esse ano eu acho que vai fazer 8 se eu não me engano 8 anos de história da página ou 7 ou 8 depois eu vou olhar no calendário em todos esses anos eu cresci a página de história islâmica agora a gente tá com mais de 110 mil seguidores aqui no facebook comecei agora também em outras redes instagram tiktok youtube tá bem pequenininho ainda mil curtidas enfim mas eu comecei agora também mas em todo esse tempo eu posso te falar com a voz da experiência pra crescer pra falar da sua religião e pra apresentar ela com um trabalho bonito um trabalho verdadeiro você não precisa demonizar a religião dos demais você não precisa transformar as demais pessoas em demônios e dizer que a crença delas é igual satanismo que nem você fez falando do islã dizer que satanistas e muçulmanos tem um monoteísmo muito parecido porque lucifer é adorado como o único deus no satanismo e o islã também adora lá como o único deus é diferente do cristianismo então assim cara para com isso para com isso isso que você tá fazendo não é educação isso que você tá fazendo é criar uma geração de pessoas bitoladas uma geração de pessoas completamente lobotomizadas uma geração de pessoas que não sabem pensar com pensamento crítico e uma geração de pessoas que pensam numa história falsa 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 de acordo com academia falsa de acordo com todos os parâmetros de estudo falsa de acordo com tudo e eu provo que ela é falsa como eu fiz aqui eu provo através de um texto eu provo através de um vídeo eu provo através do que você quiser o que você tá dizendo é mentira como eu já fiz entendeu usando livro de ficção usando livro escrito por ficção e dizendo pras pessoas que é um relato de um cavaleiro templário pelo amor de Deus isso é vergonhoso não faça mais isso por favor não faça mais isso por favor então é isso pessoal se você gostou desse vídeo deixa seu like compartilha com seus amigos acompanha a página história islâmica salam aleikum e até a próxima vamos se despedindo aqui eu do Brasil e o Mansur de Constantinopla Istambul e o Mansur